Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o CSC Connect no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no Profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%, é isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSC.net, continuando a maratona de teste de caixas aí, tô com o Tadão, dá um e aí, Tadão. Salve. E, mano, é o seguinte, hoje estão mais um dia aqui, mais uma caixa, caixa da Five Seven hoje que vai ser o teste, mano, a gente tá em rumo aí a testar em 4 dias todas as caixas do site, vão ser mais de 100 vídeos em 4 dias, mas vamos lá, a gente consegue. Já postamos aí uns 40, velho, bora lá, já conseguimos muito mais antigamente aí, pra quem tá ligado, a gente postou 240 vídeos uma vez aí. E, guys, bora lá, bora lá, sem muita enrolação. Antes de começar a abrir, panda calma. O que? Já abriu, aqui ó, inscreve no canal, deixa o like, botar a meta aí. Ah, é claro, não é que isso daí já tá no começo do vídeo já, tá ligado, gente, você orteia o pessoal, já tudo certinho, o pessoal já tá até ligado. Sim, rumo a 10 mil inscritos. Rumo a 10 mil. Cara do céu, fiquei até com medo de abrir essa caixa depois dessas duas aqui. Sabe essa Nitro aqui? Ela é 7 dólares, daqui é 7 centavos. Ah, Nitro? É. Ua. Mano, essa caixa de Five Seven dá até medo de testar, porque ela tem muita Five Seven ruim. Five Seven é a skin que mais tem de 5 centavos nesse jogo, cara, na moral mesmo. É foda. O Urban paga, o Urban paga, a Retribution paga, a Escumbra não paga. O Urban não... Nossa, nenhuma delas pagou. Nossa, nenhuma veio, veio boa. Que isso, velho? Nossa. Abre de uma em uma, em uma em uma rápida. Vamos ver. Vamos tentar mais umas de quatro vezes lenta, que a gente tenta depois. Sim. É, mano, guys, não sei não. Essa caixa aqui eu já não... Guys, essa caixa aqui eu já não queria nem tanto testar, mas foi o Tordão que deu a ideia. Só que eu acho que essa caixa é um lixo, sinceramente, na minha opinião. Sim. Porque eu não gosto de Five Seven. E eu só dei essa caixa, por causa que o Serin só profita nessa caixa. Só pega aquecimento de aço. Verdade, o Serin só pega aquecimento de aço e a Hyper Beast nessa caixa, velho. Vamos ver, é banana. É um dólar, nossa, se nem me enxerga. Vamos ver. As skins tão vindo boa, mas não tão vindo com preço legal. Não, mas isso daqui não tem muito que vem preço legal. Só que essa Urbana, ó, quer ver, ó. Essa Urbana normalmente ela paga, a gente tá dando azar. Hoje a gente tá dando um azarzinho alto, ó. Urbana. Five Seven Urbana, quer ver? Ela normalmente, ela vem, ó, um dólar. Ah, não, ela é esse preço mesmo. É que ela vem Star Trek. Nossa. Quanto seis, quinta e três. Nossa, mano, pode colocar a pior caixa do site aí. Pode. Essa aí tá que nem aquela caixa ruim pra caramba. Vingou de abrir? Não sei o nome dela. Ah, também não sei, mas essa daqui é a pior. Olha isso. Não, não, essa aí tá péssima. Dois, o primeiro Profit. Só um também, né? Vamos ver aqui. Que isso, guys? Mano, não abram essa caixa. Por isso que é bom de amostrar a série de caixas aqui. Vocês já sabem qual caixa abrir e qual não abrir. Essa daqui é aquela que você nunca vai nem abrir. 35 dólares jogar no lixo. Que que é isso? É, cara. 84 pagou, 50. Claro, pode acabar a gente pegar e dropar uma 5-7 perdixtra, uma pincelera que recupera tudo no final? Pode. Mas... Pode, mas não compensa arriscar. Não compensa arriscar, exatamente. Essa jungle deve ser cara, velho. Mano, só vem esse cocô dessa... Cadê ela? Nem sei onde tá. Cadê, mano? Essa retribution, essa skin. Só vem a mesma. Até a Daimo paga mais que essas skins, cara. É, a Daimo é... Ah, só porque eu falei, viu? Cara, meu Deus. E é isso, a pior caixa de CSGO do Net, cara. Na moral, cara. Mano, essa escúmbria também aí, meu Deus do céu, cara. Na moral. Oh, essa skin te persegue, velho. Eu acho que em português é a 5-7 cavalo, em português, não é? Isso. Cavalaria, alguma coisa assim. Cavalaria. É, alguma coisa assim. Meu Deus do céu, guys. Jesus amado. Com 8 dólares a gente vai perder... Mano, a gente deve tá com 20 dólares. A gente vai com 2 centavos. Não, nem isso, velho. Que isso, guys. Na moral. Com 35 dólares, só vem skin de até no máximo 1 dólar? 6 centavos. 16. Manca, tem aquecimento de aço. Não vem. Vamos ser ligado. Guys, acabamos de achar a pior caixa do CSGO.net. Para, 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 para. Para, para, para. Ah. Meu amigo. Guys, quantos que a gente começou? 35 ou 50? 50. Guys, 50 dólares. A gente fez 21. A gente acabou de achar a pior caixa do CSGO.net. E eu vou tentar uma coisa aqui, guys. Vou tentar uma coisa aqui. Porque, mano, tem uma caixa de 5-7 muito melhor que essa. Que mesmo se eu não vir, mano. A chance, eu acho, de vir algo melhor é bem maior. Bem maior essa caixa. Você paga um pouco mais caro, mas a chance de vir é maior. Vamos abrir mais algumas dela. Vou tentar, guys, abrir 3 vezes ela. Vamos ver se nela a gente dropa diferente da outra. Essa aqui é a primeira. Está com a gente. Não veio. Segunda. Não veio o terceiro. Acho que a gente está azarado mesmo, hein, Tadão? É. Hoje não é o dia de abrir caixa. É, estamos avarados, cara. É, guys. Hoje foi o dia do hip da 5-7, cara. Na moral, cara. Mano, não abram aquela... Não abram aquela caixa. Não abram aquela caixa de 5-7 ali. Meu Deus do céu. Calma aí, cara. Não abram aquela caixa de 5-7 ali que não dá, cara. Que caixinha ruim. Vou falar para vocês, guys. Foi um hip total naquela caixa, mano. O que foi aquilo? Olha isso, guys. Prejuízo. Nossa Senhora. E finalizar a abrição daqui. Fazer o quê, né, guys? Às vezes hipa, às vezes profita. Então, hoje foi um hip. Olha lá. Tá bom. Que isso? Hoje foi um hip, velho. Nessa caixinha horrível aí da 5-7. Pior caixa do CSGO Net, sem dúvida. Aí, pode ver. Abrimos uma caixinha ali da nova. E ganhamos com 1 dólar. Ganhamos 20, cara. Então, tem outras caixas de melhor. Não tem porquê abrir aquela caixa ali. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva até a próxima. E fui. Não, tchau aí, todo mundo. Boa sorte. Até mais. Boa sorte a todos. E depois o cupom amigo. É nóis. Valeu.